Estamos de volta com o Bande Entrevista. Hoje conversando sobre os refugiados, nossos entrevistados são os voluntários da Fraternidade Sem Fronteiras, Adriana de Oliveira e Nazareno Feitosa. Com certeza muitas pessoas vão querer participar desse projeto, que é um projeto fantástico. Inclusive nós conversávamos, Adriana, que tem que ter muita disponibilidade de tempo porque você agora em julho, que vocês estão indo em uma outra caravana e é o voluntário que paga a própria passagem, a própria hospedagem porque como Nazareno falou, todo o dinheiro tem que ser 100% para essas pessoas. Então tem que ter uma certa disponibilidade, inclusive financeira e de tempo também. Mas certamente muita gente tem. É uma questão de organização, a gente se organiza, faz um planejamentozinho e tal. Lá vocês ficam entre 10 e 15 dias, é isso? Então, em Boa Vista não. Em Boa Vista a gente fica menos tempo, a gente fica de 3 a 4 dias. Essas caravanas maiores geralmente são para a África, para os projetos da África. Nazareno, então nós falávamos aqui sobre essa contribuição financeira porque muitas vezes não é todo mundo que tem essa disponibilidade de tempo e até mesmo disponibilidade orçamentária para arcar, mas é possível fazer contribuições a partir de R$ 50,00. E além disso, vocês também vendem produtos. Inclusive, eu ganhei minha camiseta aqui, Fraternidade Sem Fronteiras, que é muito bonita, vou usá-la, vou pedir para o Paulão mostrar aqui. Então são esses produtos também que vocês vendem, é isso que arrecadam recursos. Sim, a Fraternidade Sem Fronteiras disponibiliza camisas, botons, disponibiliza bolsas, bonés, uma série de brindes para ajudar na arrecadação. Então, só com a venda de camisetas, porque são muito bonitas, tem cores maravilhosas. Modelos também. Modelos, né? Os garotos propagando. E só com a renda das camisas e dos brindes, a gente consegue manter a instituição, os funcionários lá em Campo Grande, e ela ainda ajuda, ainda sobra recursos para ajudar os apadrinhamentos. Mas o nosso foco principal, então, é buscarmos padrinhos. Os padrinhos que se interessem por um dos projetos da Fraternidade Sem Fronteiras, e hoje, especialmente, a gente falando dos nossos irmãos refugiados da Venezuela, nesse projeto que chama Brasil Coração que Acolhe. Então, ao invés de fechar fronteiras, não abrir o coração. Inclusive, recentemente, as fronteiras foram abertas, não é isso? Exatamente. Então, havia tido uma redução da demanda, mas agora a tendência é voltar e as pessoas estão passando muita fome, Renata. Morrendo realmente sem ter o que comer. Então, elas pensam, bom, já que eu vou morrer de fome, de sede aqui na Venezuela, vou tentar morrer em outro lugar. E vem caminhando 200 quilômetros, chega com os pés todos ensanguentados, sem ter o que comer, dormindo debaixo de chuva na região norte com uma série de dificuldades. Então, ter um local de acolhimento, de ser um apoio, para que as pessoas, de várias formações e capacitações, tem pessoas também de condição muito simples, precisando de uma oportunidade de ter o que comer, porque iam morrer onde estavam. Então, esse trabalho, a gente convida a todos aqueles que puderem conhecer o projeto Fraternidade Sem Fronteiras, que visitem o nosso site, é fraternidadesemfronteiras.org.br, conheça os projetos que a Fraternidade, que é uma instituição sem fins lucrativos, super religiosa, super partidária, não tem nenhuma conotação, mas de estar realmente reconhecendo todos os cidadãos do planeta como irmãos. Nós somos irmãos de todos. Então, o Brasil, que é um país extremamente cristão, a gente lembra as palavras de Jesus, tive fome, me deixe comer, sede, me deixe beber, estava nu e me vestiste, era estrangeiro, era imigrante, e me acolhiste. Então, esse acolhimento é um desses propostas que o próprio Cristo nos traz e que a gente pode, deve fazer. E é uma coisa provisória, porque muitos querem voltar para a sua terra natal. Claro, com certeza. Assim que se organizar lá na Venezuela, a gente está passando que isso aconteça, eles querem retornar para as suas famílias, para a sua pátria, para a sua cidade. E é muito interessante isso que você está falando, porque nos coloca em vários pensamentos, em várias análises. Então, tem gente que fala assim, mas tem tanta gente passando fome no Brasil, morrendo de fome no Brasil, por que a gente vai ajudar os que estão na África? Mas é o que você falou, somos todos irmãos, né? Há todas as possibilidades de ajuda. Inclusive, esses irmãos venezuelanos também estavam sofrendo muitas dificuldades com relação à própria população ali de Boa Vista, né? Que estavam com um olhar de um certo preconceito. É claro que a gente sabe que eles enfrentam mais dificuldades com a questão de saúde, mas é o momento da gente se abraçar, né? Até porque a gente não sabe o dia de manhã, né? O que pode acontecer na nossa existência também, né? Ou seja, qualquer um de nós está sujeito a isso. A gente teve muito problema compreensível, porque uma cidade muito pequena, que é Pacaraima, que é realmente uma divisa com a Venezuela, de uma hora para outra recebeu milhares de pessoas. Então, mais até do que a cidade comportava. E muitos foram para Boa Vista e ficou isso que o Nazê não falou, de 4 mil pessoas na rua e aquela situação social muito delicada. Então, houve uma reação negativa de muitos moradores, né? E, inclusive, tivemos muitos relatos. E muito positivo também, muitos apoiando, ajudando. Chegou um momento que também com muito trabalho ali. E aí houve situações que, ainda bem que foram poucas, mas houve de pessoas que foram contratadas, venezuelanos contratados que não foram pagos, não receberam salário, foram enganados. Havia promessa de emprego, a pessoa chegava, era mentira. Situações que a gente não tem certeza, mas de denúncia de quase um trabalho escravo, de trabalhar sem ganhar dinheiro. Mas eu penso que hoje foi bastante contornado isso, isso não existe mais, porque ganha um vulto, né? Tem uma outra... O Brasil, a gente costuma dizer que o norte é um pouco meio à parte, assim, né? Com tudo isso acontecendo, então a gente... A gente que é daqui, debaixo do Brasil, começou a olhar mais para o norte, né? Então a gente está... Começou a fazer mais parte da nossa realidade isso também, né? A gente está acabando, temos aí menos de um minuto. Você quer falar mais alguma coisa para finalizar, Nazareno? É... deixa eu ver... A gente já deu aqui o site, né? Quem quiser ajudar, quem quiser entrar em contato. Então, esses produtos são vendidos no site também, né? Também pelo site. A gente até tem um estoque aqui em Brasília também. A gente consegue, mas aí é melhor... Não, não, é importante isso, o que ele falou. Em Brasília, aliás, em várias cidades do Brasil, a gente tem grupos de voluntários, tá? É, seria muito bom. Então, aqui em Brasília, a gente tem o grupo de voluntários da Frentes Sem Fronteiras, a Tieta Avelar, que é a nossa coordenadora, ela não pode estar conosco aqui hoje. E quem quiser, pode entrar em contato pelo próprio site, perguntar. Eu, desculpa, eu não tenho o telefone da Tieta de Cor, que eu poderia passar aqui para vocês, mas eu realmente não me atentei para isso. Mas, quem quiser também se juntar a nós, seja bem-vindo. A gente tem esse grupo grande em Brasília, nós somos quase 80 pessoas, se não me engano, né? Estamos... E assim como em várias capitais e cidades do interior, há vários grupos de voluntários que se mobilizam. A gente faz bazar também, outra forma de arrecadar fundos. Ah, no site deve ter todas as informações, né? Inclusive, quando tem esses eventos e tal. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Agradeço a oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, obrigada. Muito boa sorte aí, que venham mais voluntários, né? Porque a necessidade está aí, né? Bastante, bastante. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Nós que agradecemos, Renata. Um abraço a todos. E o Bande Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau.